E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do 100 Clubes NFC galera Bom rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos ver como joga o novo lateral direito do Botafogo Ainda não foi anunciado oficialmente, mas muito provavelmente o Wilson Manafá Será o novo lateral direito do Botafogo pra temporada de 2024 Ele é um jogador que estava jogando ali no Granada da Espanha E que agora vai se transferir para o Glorioso O Botafogo estava com um problema muito grande na lateral direita Não tinha lateral direito pra começar o Campeonato Carioca Vai ter agora o Manafá pra começar ele a jogar, pra gente ver como vai ser o desempenho dele E no vídeo de hoje eu vou te trazer uma análise completa de quais são as principais características desse jogador Como ele atua e como ele pode se encaixar no time do Botafogo de Thiago Nunes E o que você pode esperar de Manafá no Botafogo Beleza? Deixa o like aí embaixo, é muito importante o seu like pra você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Botafogo De WhatsApp pra chegar ao maior número de torcedores possíveis Conto muito com o seu apoio, conto muito com o seu compartilhamento E rapaziada, vocês lembram que alguns dias atrás eu trouxe aqui pra vocês a história do Anderson Que ele era petreiro, que ele conseguiu mudar de vida Que hoje em dia ele consegue fazer uma renda extra apenas utilizando o seu celular Apenas utilizando a internet E no vídeo de hoje eu vou te trazer um relato do William Júnior Que está utilizando os mesmos métodos que o Anderson utilizou E que também já está conseguindo ter resultados Olha só Meus resultados nos últimos 7 dias Isso que é apenas uma das plataformas que eu trabalho Então cara, eu fico muito feliz de fato quando eu vejo vocês conseguindo mudar de vida Conseguindo ter resultado E se você quer fazer uma renda extra assim como o Anderson, assim como o William Chame meu amigo Thiago no primeiro link aqui da descrição do vídeo Ou do comentário fixado, você vai falar diretamente com ele Ele foi responsável por ensinar o Anderson e o William A conseguirem ter esses resultados até hoje que eles vêm tendo Beleza? Bora pro vídeo campeão Então galera, estamos aqui com o Sofascore de Wilson Manafá Jogador que está valendo atualmente 1.4 milhões de euros Tem 29 anos de idade, 1,77 de altura Um ponto bem interessante já pra gente destacar desse lateral É que ele faz as duas laterais Ele atua tanto na lateral direita como também na lateral esquerda E claro, obviamente ele vai preferir jogar na lateral direita Porque ele é destro de origem Mas também joga na lateral esquerda Então o Botafogo está contratando um jogador Que pode atuar nas duas laterais Se for preciso O Botafogo sempre gostou de contratar jogadores polivalentes E ele se encaixa muito nisso Na temporada atual da La Liga Jogando pelo Granada Temporada 23, 24 Ele tem uma nota média de 6,40 No último jogo contra o Real Madrid Que ele fez, teve uma nota média ali de 6,4 O mapa de calor dele bastante na defesa Até porque o Granada não é nenhum time que vai amassar os adversários Então até fica difícil dele ultrapassar pro campo de ataque Pô, a gente tem que ter noção do time que ele está jogando também Pra fazer análise, obviamente Então vai o sistema de jogo do técnico Vai o que o técnico pede pra ele 4 jogos, 3 iniciando Nenhuma vez na equipe da semana Nenhum gol marcado Nenhuma assistência também do Wilson Manafá A gente vê aqui que ele tem 43,3 em média de toques na bola por partida Nenhuma grande chance criada 0,3 de key passes Que é aquele último passe, né? Aquele passe que pode criar a oportunidade de gol Nenhum clean sheet Aqui números defensivos dele Interceptações por jogo de 0,3 Bolas recuperadas 5,0 Interessante, né? Esses são os números de Wilson Manafá Alguns pontos aqui que eu te separo pra já te falar antes, né? Pontos fortes dele Ele é muito forte na ultrapassagem Confia bastante na sua velocidade Apesar da que o mapa de calor dele está bastante na fase defensiva A fase ofensiva sempre foi o que mais marcou esse lateral É um cara também que não vai deixar tanto desejar na parte da defesa E é muito rápido Tem o drible Tem a chegada na linha de fundo Utrapassa demais Utiliza muito a ultrapassagem É um lateral que tem tudo, tudo pra ir bem no Botafogo Mas ele também depende muito de estar bem fisicamente Estar longe de lesões Beleza? Vamos ver então alguns lances de Wilson Manafá Lateral Que deve jogar no fogão em 2024 Começa aí com um bom cruzamento Mas ali também um centroavante Vou te contar Saiu o gol, mas o maluco deu uma furada bizarra Olha aí o passe do Manafá Boa assistência Mais um bom passe Já dá pra gente ver que ele tem intimidade com a bola, né rapaziada? E seguindo aquela linha que eu falei com vocês É um lateral que ele apoia muito Ultrapassa muito na linha de fundo Aparece bastante pra fazer cruzamento Pra dar opção de passe Pra assistir os seus companheiros É claro que quando você tem um lateral que ele é bem ofensivo Que gosta desse jogo de ataque Você tem que ter um sistema que tenha cobertura Senão fica muito exposto Aí ele jogando pelo lado esquerdo Também como eu já te destaquei Ele joga pelo lado direito e joga pelo lado esquerdo Um ótimo cruzamento pra um golaço ali de bicicleta Mais uma vez chegando na linha de fundo Faz o passe E mais uma assistência Aí ele saindo de trás Sai bem em velocidade Faz o passe É um cara que confia muito no seu drible Confia muito na sua velocidade E ele tem esse ponto interessante Que ele consegue dar assistência com a perna direita Consegue dar assistência com a perna esquerda Então ele chega na linha de fundo E não necessariamente Se vocês perceberem aqui nesse lance E mesmo ele jogando pela esquerda Não necessariamente ele vai cortar pra perna direita Pra fazer o cruzamento Não, ele utiliza mesmo a perna esquerda Já chegando na linha de fundo pra cruzar Mais uma vez É jogando pela esquerda É um bom lateral, rapaziada É um bom lateral Acredito que tem tudo, tudo pra dar certo No Botafogo em 2024 Mais uma vez a gente percebe Essa característica dele do drible, né É um cara que confia muito no seu drible E na sua velocidade Dá o tapa na frente Ó Rápido, né Tu vê que ele dá o tapa na frente O marcador não pega E também já é um jogador experiente Não é nenhum jogador jovem Vou te dar um exemplo aqui Vou te dar um exemplo aqui O Botafogo tem o seu elenco Um lateral mais jovem Que é o Matheus Ponte Um lateral de muito potencial Que pode no futuro se tornar um grande jogador Mas não é aquele cara que tá pronto hoje Então é até importante você contratar Outro jogador que Seja mais experiente Pra passar a experiência pra esse jogador E aí agora o Botafogo fica ali com o Manafá Fica com o Rafael e com o Ponte Pra lateral direita Tomara que o Rafael esteja também inteiro fisicamente Pra essa temporada de 2024 Fique longe de lesões O Botafogo vai ter a lateral direita bem Bem forte E aí o Manafá jogando pela esquerda Driblando Fazendo fila Recupera a bola Sai em velocidade É difícil de parar Quando ele bota essa bola na frente em velocidade Tem uma boa arrancada Tem uma boa chegada no campo de ataque É um lateral que também pode Ajudar o time a construir jogo Tem essa capacidade Tem um bom passe Acredita? Faz o drible ali pra cima do Cristiano Ronaldo Já pode falar que driblou o Cristiano Ronaldo aqui Camisa 7 da Juventus Manafá chamou pro X1 Vem Ronaldo Já vai? Tchau Ó Engana a marcação Tem um bom drible né Sai por dentro Muito boas as características do Manafá Recupera a bola Já faz o passe E é assim Cara interessante que a gente tá vendo lances dele pela direita e pela esquerda Então já dá pra gente ter uma ideia Caso, caso Botafogo precise Porra Não tem lateral esquerda O Manafá também faz essa Ó, engana a marcação Ó, engana a marcação, faz o drible E sempre buscando a linha de fundo E sempre buscando a linha de fundo Sempre buscando um jogo ofensivo Que é assim o ponto mais marcante dele Belo corte ali do Manafá Deixou no chão o marcador Protege a bola Ganha a jogada Faz o corte bem aí Jogando pelo lado esquerdo Agora pelo lado direito Mais uma vez na esquerda Ó, dá o tapa Vai na linha de fundo Protege Sai jogando sempre de cabeça erguida Não se afoba né Faz o corte Pede pra deixar pra ele mesmo a jogada E mais uma vez Vai progredindo Faz o passe Tem uma boa habilidade né Não vou te falar que é o lateral mais habilidoso do mundo Mas é um cara que tem uma boa habilidade Tem um bom controle de bola É um bom controle técnico Ó Direto a gente vê ele fazendo essas arrancadas Pra ajudar na saída de bola Então ele já tira o primeiro marcador O que já ajuda né O drible é algo essencial no futebol Porque cara Você driblando deixando o marcador pra trás Você já pode romper uma linha de marcação Você já pode criar uma linha de passe Pro seu time Você já ajuda o time a sair de uma primeira Se o jogador tem essa capacidade Então eu gosto muito desse tipo de jogador Como é o Manafã Mais uma vez Vem trazendo a bola Dá a opção do passe Bota na frente Ele tem essa velocidade Você percebe que ele consegue em um curto espaço Dar uma arrancada legal Não precisa daquele campo todo Não precisa daquele campo todo pra arrancar Tirou bem a marcação Belo drible Queria ver aqui mais lances defensivos dele Pra mostrar também os desarmes Os bots pra vocês Posicionamento defensivo Que é importante né A gente sabe que atormentir no futebol É muito comum Ou um lateral ser muito bom ofensivamente E ser muito ruim defensivamente Ou ele é muito bom defensivamente E é muito ruim ofensivamente Sempre é assim no futebol atual né Então o lateral que ele consegue chegar no equilíbrio Se é um lateral Nota 7 atacando Nota 7 defendendo Ele costuma se destacar E costuma encaixar bem Nos times Agora aí ó Desarmou Vai na linha de fundo Faz o cruzamento Protege a bola Sofre ali a falta né Tira bem a marcação Bota a bola na frente Nossa belo corte hein Saiu bem ali hein Saiu bem Saiu muito bem naquele lance Dá um chapéuzinho Tirou bem a marcação novamente A gente vê essa característica dele De conduzir por dentro né Vai trazendo a jogada por dentro Agora ele vai buscar a linha de fundo Será? Cortou bem Agora ele recupera a bola Bota o corpo na frente Sai jogando Tirar bem a marcação Tirar bem a marcação E é um cara acostumado a A jogar jogos importantes né Porra O Turizia tá jogando aí contra o Real Madrid Então pô Um cara que Muito provavelmente Ele não vai Sentir a pressão De tá jogando no Botafogo Pra ele já vai ser normal Tá ligado Sentir pressão Se sentir pressionado É claro que a gente sabe que no futebol brasileiro A pressão é um pouco diferente De lá no futebol europeu Mas quando o cara já tá acostumado A enfrentar grandes jogadores Pra ele aqui vai Deve ser tranquilo Tá ligado? Deve ser tranquilo Bom lateral Bom lateral Um bom Uma boa contratação Do Botafogo No mercado Mas comenta aí Baixa a opinião de vocês Rapazes Depois de verem os lances Do Manafada Eu te conto as características Como ele pode agregar No time do Botafogo É um lateral Sim Mais completo Que o de Plácido É um lateral Que sim Também pode ser Mais completo Do que o Rafael É um lateral O cara que chega Pra ser titular No Botafogo Manafada Essa é a verdade Mas comenta aí Baixa a opinião de vocês Esse foi o nosso vídeo de hoje Abração do Francesco É nóis E fui Tchau